Bem-vindo ao webinar Faça um Upgrade e Mood para o MicroStation Connect Edition. Meu nome é Carlos Nubu Comini e sou consultor da Bentley Brasil. Nesse webinar vamos comentar alguns recursos principais do MicroStation Connect Edition. E vamos começar com uma lista de perguntas mais frequentes. Com relação aos sistemas operacionais suportados pelo MicroStation Connect Edition, ele suporta as versões de Windows 7 a Windows 10 e Windows Server 2008 Release 2 e 2012. Quanto ao formato de arquivo DGN, não há mudança. O MicroStation Connect Edition utiliza a mesma versão de formato que o MicroStation V8i, ou seja, o formato DGN V8. Portanto, um arquivo DGN criado, editado e salvo pelo MicroStation Connect Edition pode ser aberto, editado e salvo pelo MicroStation V8i. Caso, por algum motivo, você precise manter o MicroStation V8i instalado na mesma máquina em que você vai instalar o MicroStation Connect Edition, não há problema, as duas versões convivem perfeitamente na mesma máquina. Quanto ao uso de arquivos DWG, o Update 4 do MicroStation Connect Edition, sim, já estamos no Update 4 e, na verdade, próximos do Update 5. O Update 4 traz a biblioteca Real DWG 2017, o que significa que o Update 4 manipula arquivos DWG da versão R14 até a versão 2017. Se você utiliza no MicroStation V8i macros, e se essas macros foram criadas em VBA, não há problema nenhum. Elas vão continuar a rodar normalmente no MicroStation Connect. Se você tem macros muito antigas, escritas em Basic, em Basic, não em Visual Basic, essas macros não vão ser mais suportadas. Recomenda-se que sejam reescritas em VBA. Se você utiliza programas MDL no V8i, esses programas vão precisar ser recompilados. O formato de arquivo permanece o mesmo, mas alguns recursos do MicroStation Connect criam novos tipos de elementos, por exemplo, tabelas, por exemplo, células paramétricas. Caso um arquivo contendo esses novos tipos de elementos seja aberto no MicroStation V8i, esses novos elementos serão visualizados normalmente, mas apenas para leitura. Você vai conseguir copiá-los, movê-los, ou até mesmo apagá-los, mas não vai conseguir editá-los. Caso você rode, ao mesmo tempo, na mesma máquina, o MicroStation Connect Edition e o MicroStation V8i, não se preocupe quanto à contabilização de licenças. Nessa situação é contabilizado apenas o uso de uma licença. Na verdade, isso cai na mesma situação que se abrir dois MicroStations V8i na mesma máquina, ao mesmo tempo. Contabiliza-se apenas uma licença. Passamos agora a falar de itens novos de produtividade. Com certeza, destaca-se a nova interface do MicroStation Connect Edition. Ao abrir-se pela primeira vez o MicroStation Connect Edition, o usuário é recebido por essa tela inicial. Nessa tela inicial, do lado esquerdo, você tem acesso a vídeos. Na parte central, você tem acesso a treinamentos. Na parte da direita, você tem acesso a notícias e anúncios. Na parte da direita, embaixo, você tem acesso às redes sociais da Bentley. Na direita, você acessa a tela de trabalho. Na próxima vez em que o MicroStation Connect for aberto, você vai ser direcionado para essa tela e não mais para aquela tela inicial. Caso você queira retornar à tela inicial, você pode clicar nessa seta para a esquerda. Nessa tela inicial, você tem acesso aos seus últimos arquivos. Você pode selecionar um Workspace e você pode selecionar um Workset. Um Workset substitui o conceito de projetos no MicroStation V8i. Vamos abrir um primeiro arquivo para visualizar a nova interface Ribbon. Nessa nova interface, selecionamos um Workflow. Dentro desse Workflow, eu tenho acesso a várias abas. Dentro de cada aba, eu tenho grupos de ferramentas. Destaca-se nessa interface um campo de pesquisa, onde eu posso procurar por um determinado comando. Por exemplo, o novo comando de criação de tabelas, PlayStable. Eu posso clicar nesse item listado para acessar diretamente o comando, ou eu posso observar o caminho para chegar até esse comando. Por exemplo, o PlayStable está localizado no Workflow Drawing, na aba Notate, no grupo Tabels, localizo o comando PlayStable. Outra novidade em relação ao uso do menu File. Clicando-se no menu File, temos acesso a uma tela de bastidor. Nessa tela de bastidor, eu tenho comandos para salvamento, fechamento do arquivo, salvamento de setagens, acesso a algumas ferramentas como o Compress, como gerenciamento de licenças, como processos batch. Eu tenho acesso às configurações, às setagens de usuário, setagens a nível de sistema, setagens do meu arquivo ativo, incluindo as setagens de unidade de trabalho. Posso importar e exportar esse arquivo, posso imprimir, posso publicar um iModal. Se eu selecionar propriedades, as propriedades do arquivo ativo vão aparecer na mesma caixa de propriedades que é utilizada para listar as propriedades dos elementos gráficos. Outro item novo de produtividade é Item Types. Item Types é um recurso que me permite criar grupos de informações com campos definidos e associar esses campos com elementos gráficos. Item Types substitui com vantagens o uso de tags. Nesse arquivo, por exemplo, se eu selecionar um elemento, eu verifico que na minha caixa de propriedades eu tenho uma aba Floor Area, contendo três campos, incluindo um campo com valor de área e um campo com o material utilizado nesse elemento. Eu posso editar esses valores, esses conteúdos, diretamente na caixa de propriedades, não preciso utilizar nenhuma outra caixa de diálogo. O usuário cria esses grupos, cria esses campos, define o tipo de dado de cada campo e associa esses dados com qualquer elemento gráfico. Esses dados dos Item Types podem ser utilizados em criação de anotações de textos, em criação de relatórios. Um outro recurso interessante é relativo a Display Rules, regras de visualização. É o equivalente a uma tabela de penas visual. Eu visualizo imediatamente na vista a aplicação de uma determinada regra. Posso eventualmente isolar elementos na visualização que satisfaçam a um determinado critério. Nesse mesmo arquivo, eu posso, abrindo minha caixa de atributos de vista, associar um determinado estilo de visualização à minha vista. Isso já era feito no MicroStation V8i. A novidade é que eu posso associar um estilo de visualização a uma regra de visualização. Eu tenho uma regra já criada. Vou abrir o meu editor de regras de visualização para entender o que está por trás dessa regra que eu vou aplicar. Essa regra está baseada no Item Types. Está baseada no campo de material. Caso o elemento tenha no seu campo de material um determinado tipo de concreto, ele vai ser visualizado na cor verde. Caso o Item Type desse elemento indique um outro tipo de concreto, ele vai ser visualizado na cor vermelha. Qualquer outro material vai ser visualizado, o elemento vai ser visualizado de forma transparente. Portanto, basta que eu selecione um estilo de visualização em que essa regra está aplicada. Posso observar aqui, portanto, de forma muito simples, muito rápida, que elemento está associado a qual tipo de material. Outra novidade é relativo à possibilidade de conectar projetos e usuários através da nuvem. Eu posso compartilhar arquivos, posso compartilhar dados de projeto na nuvem. Para associar um arquivo, para conectar um arquivo, basta que eu conecte o seu Workset. Eu posso editar um Workset já existente, ou eu posso, no momento de criação de um Workset, buscar por um projeto que esteja disponível para mim e associar esse projeto ao meu Workset. Todos os arquivos desse Workset vão passar a pertencer a esse projeto. Eu vou poder compartilhar arquivos, vou poder publicar arquivos, como arquivos PDF na nuvem. Outro recurso é a capacidade de geração de relatórios. Posso extrair dados dos meus elementos, de propriedades dos elementos ou de item sets, criar tabelas e colocar essas tabelas no meu arquivo de desenho. Por exemplo, nesse arquivo, eu posso visualizar uma tabela que foi extraída a partir daquele item types que visualizamos anteriormente. Caso eu selecione essa tabela, a interface Ribbon acima me apresenta comandos para a formatação dessa tabela de forma muito semelhante à que eu tenho no Excel. Caso eu queira, eu posso exportar, inclusive, essa planilha para a lexão. Questões relativas à produtividade. A questão de troca para essa nova interface é tratada com treinamento. Como é uma interface padrão, presente em várias aplicações, já é uma interface familiar ao usuário, um treinamento rápido vai permitir ao usuário aprender e utilizar tranquilamente essa nova interface. Alguns recursos de produtividade, como tags, a solução é passar a utilizar item sets. Se você gera relatórios a partir dos seus tags, a solução é utilizar os novos recursos de relatórios do MicroStation Connect. Se você utiliza links, é interessante saber que o termo engineering link não é mais usado, mas o link em si continua a existir, bem como diversos outros tipos de links podem ser criados entre os objetos gráficos do MicroStation Connect. Vamos passar a comentar agora alguns recursos novos de modelamento. O modelamento 3D e o modelamento paramétrico baseado em restrições foram totalmente reescritos. Temos muito mais recursos agora de modelamento paramétrico de aplicação de restrições no MicroStation Connect. Podemos criar células paramétricas a partir desses modelos paramétricos e criar variações pré-definidas para a seleção pelo usuário no momento de colocação da célula. Essas restrições aplicadas nesses conjuntos podem ser usadas para a criação de animações, facilitando muito a geração de animações. Certamente não teremos tempo nesse webinar para mostrar a criação de um modelo paramétrico, mas pelo menos vamos abrir um modelo. Nesse modelo 3D paramétrico de uma escada podemos observar símbolos indicando as restrições entre os elementos e podemos observar cotas com as variáveis que controlam esse modelo paramétrico. Vamos criar um modelo novo e observar como funciona a colocação de uma célula paramétrica. eu vou associar uma biblioteca de células e vou associar uma biblioteca de células já pronta e vou colocar uma célula criada a partir daquele modelo de escada 3D paramétrico. No meu comando de colocação de células eu posso selecionar três variações uma escada alta uma escada baixa uma escada larga simplesmente criadas variando os valores das variáveis que controlam esse modelo paramétrico 3D. Questões relativas da modelagem Como tratar a questão da migração da utilização dos recursos de modelamento 3D do MicroStation V8i para os novos comandos 3D do MicroStation Connected? Se você utiliza os comandos do Featured Modeling dos sólidos paramétricos do MicroStation V8i você deve passar a utilizar os novos recursos de modelamento paramétrico e restrições do MicroStation Connected. Se você não usa os recursos paramétricos do V8i se você utiliza os comandos mais simples de criação de sólidos e superfícies você deve utilizar os novos comandos de sólidos e superfícies do MicroStation Connected. Caso você necessite utilizar o MicroStation Connected para editar um arquivo DGN onde existam elementos 3D criados pelo MicroStation V8i os antigos comandos de modelamento 3D ainda podem ser utilizados no MicroStation Connected. Não há problema. Na plataforma os termos relacionados à configuração do MicroStation foram alterados. O termo Workspace relaciona-se agora ao termo Configuration. As configurações ao nível de Site agora se referem às configurações a nível de organização. conceito de projeto foi substituído pela palavra Workset. E a configuração de usuário foi removida do MicroStation Connected. Outra questão relativa a melhorias na plataforma é que o MicroStation Connected é a primeira versão do MicroStation totalmente em 64 bits. Antes algumas partes do MicroStation V8i tinham processamento de 64 bits. Agora todo o MicroStation Connected utiliza 64 bits. o que significa mais recursos para trabalhos mais pesados para manipulação de arquivos grandes para um aproveitamento melhor dos recursos da máquina dos recursos de hardware na máquina. Outra novidade é que o MicroStation Connected Edition permite a utilização de um leitor de RSS acessado acessado a partir do Backstage a partir do menu Help RSS da terceira ideia. Isso está relacionado à lista de notícias e anúncios que a gente tem na página inicial do MicroStation. Aquela lista é continuamente atualizada e você pode filtrar o que você quer ver naquela lista utilizando essas configurações. Você pode definir quais são os produtos quais são os assuntos que você quer associar ao da lista que você visualiza na entrada do MicroStation. Como trabalhar a questão dessa reorganização de configurações? o Workspace no MicroStation V8i é criado com base num usuário, num projeto e num workspace. No MicroStation Connect essa configuração é feita em Workspace e WorkSets. Caso você queira migrar o Workspace do V8i para a configuração no MicroStation Connect existe um Iva existe um aplicativo utilitário Iza que faz essa migração para você tornando mais simples esse processo. gostaria de agradecer o tempo de vocês nesse webinar caso você tenha perguntas vamos ter algum tempo após o final dessa apresentação e novamente agradeço a atenção de vocês obrigado de vocês para a